Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam bem-vindos ao canal, é sempre um prazer falar com vocês. Bom gente, nesta sexta-feira tivemos uma notícia triste, faleceu aos 46 anos o ator Felipe Duarte, que é um ator português, e ele ficou conhecido porque ele fez uma participação na novela Amor de Mãe. Na novela ele fazia o namorado português da Thelma, personagem da Adriana Esteves, então o Felipe Duarte faleceu aos 46 anos devido a um infarto do miocárdio, então uma morte, digamos assim, bem precoce, porque ele era jovem, tinha apenas 46 anos. Na novela Amor de Mãe ele fez apenas uma participação, mas ele já havia feito outros trabalhos em Portugal, novelas lá, várias novelas, participado de peças de teatro, então é um ator bem experiente. Então aí fica o nosso sentimento de todo o site Coluna da TV, para a família do Felipe Duarte, enfim, para os amigos, que descansem em paz, é essa mensagem que a gente pode dizer nesse momento aí. Então um beijo para vocês, eu fico por aqui, se não é inscrito nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Se você quer me acompanhar nas minhas redes sociais, o meu Instagram é esse aqui, arroba andréponte, segue lá para a gente conversarmos, batemos um papo, ficamos mais próximos, arroba andréponte, acesse o site Coluna da TV e curta a nossa página, a página do Coluna da TV, no Facebook, tá bom? Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo.